Que isso, Jéssica? Tá soltinha, 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 cara. Fica quietinho, garoto. Tô tentando entrar de fininho em casa, cara. Não, faz o seguinte, quem entra de fininho vem na minha lojinha, na minha ruazinha, você passa por aqui assim, ó... Eu fiz que eu nem vi. Para de cantar da chula, tosca, por favor. Aqui, você veio atrás de mim, chegou tarde. Mas que tarde, Jéssica? São nove horas da manhã, eu tô tomando meu cafezinho aqui, nove da manhã. Gente, quando a gente tá solteira, o tempo voa sem ver, né? Não, o tempo tá normal, você que tá louca, porque às cinco da manhã você mandou mensagem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu? Você tá louco. Tô louco, eu tenho como provar aqui no meu celular a mensagem de texto sua aqui, ó. Aqui, ó. Ai, Erikson, vem aqui pra porta da pensão, às 5h35 da matina. Vem, 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 cacaquequeque. Gente, essa letra não é minha. Não, não gosto. Não, agora eu lembrei que eu mandei que eu tava completamente bem, entendeu? Que eles estavam dando dose dupla de drink. Aí foi isso. Aliás, Jéssica, eu tava pra te comentar isso, que você tá bebendo igual homem, né, cara? Tá bebendo pra caramba, igual macho. Que isso, gente? Todas vezes eu tô bebendo igual uma mulher solteira. Você tá sendo machista, tá? Eu, machista? É. Você é machista. Inclusive, você tem várias cantadas de caminhoneiro. Cantada de caminhoneiro, Jéssica? Fala uma. Fala aí, fala aí. Tem várias que eu uso e sempre funcionaram. Então, fala aí, fala aí. Oi, princesa, você não é garçonete, mas serve. Gente, muito machista. Eu não acho. Fala outra, fala outra. Outra que eu uso bastante e sempre funciona. Ah, qual? Tu não é palmares, mas... Que long way! Não, aí você pegou pesado, entendeu? Você tá afetando todas as minorias. O meu objetivo é o elogio, Jéssica. Você é uma mulher como você, é elogio toda hora, é pãozinho Delói, é beijinho, é elogio. Vai elogiar tua mãe, então, pra ver o que ela acha. Bom dia, Meyer. Bom dia para o Lynch também, tá? Lembrando. Uhum, bom dia, querida. Tudo bem, Ferdinando? Tudo bem, e você? Cadê a minha tia? Tá aí? Tá ocupada. Ocupada fazendo o quê? Se a pensão tá sempre vazia, entendeu? E vai ficar no Meyer, desculpa. Vamos, tá por fora, gata. Vai rolar um comitê feminista sinistro. Mentira! Que história é essa? Tá por fora. O Meyer é super vanguarda. Já temos a quinta gay, agora a gente vai ter um empoderamento feminino aqui. Ah! Feminismo no Meyer? Gostou? Gaguejou porque tá mentindo. Eu te conheço, garota. Tá com inveja, né? Aposto. Tá, tá bom. Admito, tô com inveja. Mas sabe por quê? Porque esse negócio aqui ia bombar lá minha rede de motéis no Lynch. Ah, tudo a ver, né? Feminismo com motel, né? Porque feminista não vai no motel. Não transa. Elas vão e pagam a conta, racham. Bom dia! Bom dia, Gabi. Bom dia, Tereza! Bom dia, Velma. Não te falaram que a voz de educação que tava ouvindo os outros da merda. Desculpa, amor. Desculpa, tá? Eu, hein? Vou te falar uma coisa, aproveitando que eu viria do corredor. Olha que essa daqui, quando gagueja, é que tá contando mentirinha. Mentira dela! Mentira! Assim, aí, ó. Gagueja de novo. Eu, hein? Tá bom. Posso perguntar uma coisa, então? Vocês estão sabendo desse negócio aí do feminismo aqui no Merck? Vocês estão fazendo parte aí disso? Super. Ah, é? Negócio! Eu não sou envolvida em negócio de feminismo, não. Eu sou envolvida mesmo em negócio dos masculismos. Terezinha, é feminismo, entendeu? É empoderamento da mulher. Não tem nada a ver com esse negócio aí que você tá falando. Ah, essa coisa de poder, eu já gosto. Eu gosto de poder. É, entendi, entendi. Quando a quem manda, ela não será o quê? Sou eu, poderosa. Entendi. Eu entendi que vocês não estão entendendo nada. Vê o conflito pra se informar, tá bom? É isso aí. Porque eu vou procurar minha tia. Mas basta essa saia! Queijo! Safada! Que isso, gente? Olha aqui, Tereza. Isso aqui é um manifesto, entendeu? Contra a exploração da mulher. Entendeu? Contra o machismo que tá imperando aqui no Meia. Só se for aqui no Meia. Porque lá no Ceará não impera, não. Porque eu dou logo pra ter tapa na cara e acaba com tudo. Terezinha, não é nada disso, entendeu? Isso daqui é uma luta de todas nós, entendeu? A gente tem que se unir nisso. Porque a mulher não pode mais ser vista como um objeto. Larga de ser burra! É claro que nós pode ser objeto! Não tem coisa melhor que ele pegar, nós jogar em cima da cama, e falar, ah, na boca, eu quero te beijar. Me deixa ser objeto, gente! Pelo amor de Deus, eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando de direitos iguais, da mulher com o homem, entendeu? É o quê? É a mulher trabalhar e ela ganhar a mesma coisa que o homem. Entendeu? Eu não aceito isso, meu amor. Eu quero é casar com homens ricos e ficar vindo e gastar o dinheiro dela. Eu quero ganhar igual. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma aqui. Tá lendo o que aí, Alex? Cara, eu tô vendo aqui o Manifesto Feminino. A Dona Jo pediu pra eu distribuir isso aqui pelo Mer inteiro. É mesmo? É mesmo. Deixa eu dar uma olhada aí. Claro, vem aqui. Ah, caramba. Sabe que eu sou super feminista? Eu também sou... Sou feminista pra valer. Eu achei que eu também era, mas a Jéssica me deixou na dúvida. Ela falou que minhas cantadas são machistas e agora eu tô com essa pulga atrás da orelha. Fala aí uma cantada, diz aí. Tem várias que eu gosto, né? Tipo... Vamos ver se você é machista ou não. Quis que você é mulher, tá? Tá. Eu falei... Oi. 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 Seu pai é advogado? Não. Mas ele fez você direito. Que nojo. Que grosseiro. Pelo amor de Deus. Machista. Machista. Fala outra aí, vai. Me chama de sal grosso que eu me taque na sua carne. O que é isso? Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Isso é uma nojeira. Tá ruim isso, né, cara? Tá ruim, tá péssimo. Agora, pra você ver, como esse negócio de machismo é um negócio complicado, porque a gente se faz... A gente se percebe machista. Né? Cometendo machismo. Exatamente. Eu queria mostrar pra Jéssica que a minha essência não é uma essência machista. Aham. Entendeu? Aí eu tô olhando aqui, só que eu não consigo entender a letrinha. Tem uma letrinha pequenininha aqui, ó. Bem miudinha. Não consigo ler. Ah, peraí. Ih, não. Só dou óculos pra eu ler isso. Não consigo ler isso, não. Difícil. Faz o seguinte, entrega aqui comigo, cara. Pelo mer todo. Eu tô pegado de trabalho, não vai dar não. Machista? Não sou machista. É o que todo machista diz que não é machista. Então me dá aí que eu ajudo. Toma aqui. Tudo? Ué. Bom, vamos dividir. Você tá acostumado com carta, com letra, com não sei quê. Já vai você junto, eu vou animando as pessoas em volta, tá? Machista. O que é isso? Machista. Direitos iguais. Vamos dividir, você divide. Você entrega isso, eu entrego esse. Então tá bom. Ei, mãe, socorro, me ajuda. Eu, hein, Jéssica. Relaxa, tá sempre fazendo essa cara horrível ultimamente. Que isso? Olha aí. Ah, minha filha, eu tava te procurando. Eu queria te mostrar aqui um negócio, olha, manifesto do empoderamento feminino contra o machismo, Jéssica. Cara, mãe, cara, peraí, eu tô numa emergência. Que emergência? Cara, eu fui tentar dormir lá na laje. Hã? Mas abriu um puta sol, cara, eu não consegui dormir. Por que que você foi dormir na laje, Jéssica? Por quê? Porque meu quarto tá com defeito. Oi? Como assim seu quarto tá com defeito? Cara, mãe, abri a porta várias vezes, entendeu? Tá uma puta zona. O meu edredom, ele insiste em ficar escroto, entendeu, cara? Não dá pra dormir lá. E escroto daquele jeito que você deixa quando acorda, né? E tem uma semana, mais ou menos, que ninguém vai lá arrumar pra você. Cara, assim, eu também tô super sem tempo de arrumar. Como é que você vai resolver isso, Jéssica? Cara, então, eu vou dormir aqui. Oi? É o que que você falou, Jéssica? Mãe, a minha cama tá feia, horrorosa. Eu falei pro meu edredom, fica bonitinho. Ele não me obedece. Ele não me obedece. Sai daqui, bonitinho. Eu vou dormir aqui. Sai daqui, bonitinho. Sai! Não, me larga. E aí, Jéssica? Gostou de viver na bagunça, é? Foi você que sabotou o meu quarto. Não sabotei. Eu apenas deixei de limpar. Tá vendo, né? Você tá vendo? Ele tem razão, Jéssica. O teu marido tá contra mim. O teu marido está contra mim. O marido dela e teu padrasto. É o que que é? Torturas, meus tratos. É isso. Jéssica, cada um aqui tem que fazer a sua parte, meu bem. E você já passou da hora de fazer a sua parte, né, Jéssica? Exatamente. A partir de agora, dona Jéssica, acabou a mordomia. Eu vou fazer o quarto de todo mundo, menos o seu. Isso é uma injustiça. Injustiça é você não dar valor ao trabalho que a gente tem de dentro de cá. Injustiça? Injustiça, Jéssica. É você? Injustiça, Jéssica. Injustiça, Jéssica, é você não valorizar o trabalho que a gente tem dentro de casa. Não é? Não, não. Não é que eu não dê valor. Ah, não. Eu simplesmente valorizo outras coisas, tá? É isso. Agora é tarde. Você tem que aprender algumas coisas. Eu vou começar. É agora. Como assim? Como assim o quê? Você vai arrumar suas coisas agora todo dia. Da sua idade, minha filha. Eu já dava conta da minha vida sozinha. Quero ver você andar também. Cara, mas eu sempre dou tudo sozinha também, entendeu, cara? Eu tô sem tempo, mano. Minha vida é muito corrida, cara. Ah, quer dizer que então se você tivesse algum tempinho, você, por exemplo, saberia dobrar uma roupa? Com certeza. Claro que eu saberia, gente. Ah, é? Então tá. Muito bem. Ai, cara, puta... Mostra. Ai, isso aí é ridículo. Ai, eu não sei, eu não sei! Tá vendo? É por isso que a partir de agora você vai cuidar de tudo que é seu. Exatamente. Você já é uma mulher adulta, então pode muito bem ajudar a arrumar a casa. O que ser mulher tem a ver com isso? Você é uma mulher adulta, Jéssica. Então não precisamos mais fazer cariças de você paparicando, não. Você pode sim lavar a louça, limpar a casa, arrumar sua cama. Por que não? Você está sendo machista! Machista? Eu? Eu sou o cara que mais trabalho aqui dentro dessa casa? Como é que é? Como é que é? Não me segura! Não me segura! Obrigada, Samantha Schmutz. Olha aqui, você está querendo dizer que eu não trabalho aqui dentro dessa casa? Não foi nada disso que eu disse. Foi isso que ele quis dizer? Sim! Mãe, nós mulheres a gente tem que se unir, cara! Vamos lá, Brito, explique-se! Vamos! Eu não tenho que me explicar nada. Eu sempre te ajudo aqui, oujou? Ai, tá vendo? Ele ajuda pra quê? Pra jogar na cara! Tá? Você é um machista! Sim! Não fui nada disso que eu disse! Ele está gritando comigo! Olha aqui! Ele me bateu! Meu dente está sagrando! Olha o meu dente! Machista! Eu sou grato, olha aqui! Machista! Eu não sou machista! Todo machista grita aos sete ventos, eu não sou machista! Olha aqui, ó! Dá uma lida! Vamos ver se isso aqui consegue entrar alguma coisa diferente na sua cabeça! Você pode melhorar, Brito! Eu tenho fé! Como é que é? É! Porque eu acho que assim, tem solução até pro machista como você! Tá certo! Então, como é que eu tenho que fazer? Você lê isso aí, reflete, pensa bem, arruma meu quarto e depois conversar! Olha, eu me rendo, sabe? Não é porque eu sou homem que eu vou deixar de fazer o trabalho de casa! Muito bem, meu amor! Porque, olha, os machistas, eles agem machistamente e nem percebem! Não, nada disso! Primeiro, você vai ler isso aqui bem direitinho e depois você conversa comigo! Como é que é, João? Como é que é o quê? Você vai prestar atenção nessa letra micro aqui, ó! Porque aqui é que está o conteúdo verdadeiro deste panfleto! Fui!